Pessoal, boa tarde, estou tranquilo? Bom, vou me apresentar um pouco rapidinho aqui, para depois poder falar sobre o tema, que vai ser sobre case mode em Campos Paria. Quem aqui conhece o que é case mode? Alguém faz case mode aqui? Não? Não? Já ouviram falar em Tony, né? Tony é aqueles caras que fazem aqueles tremendos trabalhos em carro. Eu, no caso, sou o cara que faço os tunings de computador. Quem já participou de Campos Paria em São Paulo aqui? Alguém? Ninguém? Quem já viu foto das Campos Paria de São Paulo? Já viu, já viu. Já viram aquele homem de ferro que aparece nas fotos? Aquele homem de ferro é o meu tuning. Ele é um gabinete de computador, do meu tamanho, tem 1,84m e é o meu PC. Todo mundo me conhece na Campos Paria como case monstro. Na verdade, meu nome é Alexandre. Só que case monstro é uma brincadeira que nasceu dentro da própria Campos. Porque a modificação de computador chama case mode. Só que desde a primeira edição da Campos Paria, eu só fazia coisas muito diferentes e muito grandes. Não eram gabinetes de computadores, eram projetos muito diferentes. Vamos ver se alguém aqui lembra da primeira Campos, viu foto da primeira Campos Paria no Brasil? Tinha um gabinete de computador que era uma cabeça de um dragão. Lembrou? Essa cabeça de dragão era o meu gabinete, era o meu computador. E uma coisa muito legal é que, por exemplo, eu nunca fui artista plástico. Nunca fiz artes plásticas. Eu sou maluco, eu invento, tento, não tenho medo de arriscar. Só que dentro da Campos Paria, os meus trabalhos foram tendo tanta repercussão que eu ganhei o título de artista plástico dentro da Campos. E só para mostrar aqui, o primeiro computador que eu fiz. Aqui é uma foto dele ainda em processo de criação. E uma coisa legal. Todo mundo consegue ver o formato? 15-mode vem da palavra que quer dizer modificação de gabinete. Isso não parece gabinete de jeito nenhum, né? Não tem nada de gabinete aí. Só que isso tem uma história muito legal. Eu não era artista plástico. E eu tinha combinado com um amigo meu que faz joias, que modela joias, e ele ia modelar o isopor para mim. Então, o que eu tinha feito? Eu tinha pesquisado umas 20 imagens de dragão. Tinha conversado com ele, e ele ia em casa e ia modelar o isopor. Só que o filho da mãe não apareceu. Furou comigo. E eu tinha um bloco quadrado de isopor, um estilete na mão. Aí eu olhei para o bloco de isopor e falei, quer dizer alguma coisa? Já que o meu amigo não veio, vou eu mesmo arriscar. O pior que vai acontecer é eu ter que fazer um outro bloco de isopor. E eu peguei e comecei a cortar o isopor. Aqui o formato, ele é um formato de jamais próximo de um dragão, só que ele está sem os chifres aqui. Mas para chegar nesse processo, eu passei maus bocados. A peça branca aqui, ela é isopor, gesso, papel marchê, um monte de coisa. A peça do lado é uma peça feita em fibra. O que eu fiz no meu primeiro projeto? Eu construí aquela cabeça de dragão em isopor. Quando ela ficou pronta, eu fiz uma forma e aí eu copiei ela em fibra de vidro. Só que tem um detalhe. Essa cabeça de dragão, no começo, não parecia nem um pouco uma cabeça de dragão. Parecia uma cabeça de um jacaré. Só que eu olhei para aquela cabeça de jacaré e falei, bom, entre um bloco de isopor e uma cabeça de jacaré, a cabeça de jacaré está mais perto da cabeça de um dragão, não está? Peguei aquela cabeça de jacaré, cortei algumas coisas que estavam sobrando, aproximei, fiz um maxilar para parecer um cachorro quando está bravo, então ele está com os dentes à mostra. E aí eu fiz umas coisas legais. Na parte da frente dos dentes deles, se eu aperto aqui, embaixo, perto da presa, toda essa parte dos dentes vai para frente e a unidade de CD-ROM. Os chifres não são só chifres. Os chifres são de isopor, são ocos, e na base do chifre, ali onde o chifre está encaixado, eu tenho um ventilador. O que acontece com o ar quente? O ar quente sobe. O ar quente subiu, apoiou na cabeça do dragão, o ventilador jogava o ar quente dentro do chifre e o ar quente saía por um furo que tinha para trás do chifre, apontando para trás. Ninguém via que ele tinha esse furo. E era uma coisa muito legal. Aqui, vocês podem ver que tem durepox, tem um monte de material assim bem diverso. Por quê? Toda vez que eu faço um projeto, eu sempre faço com material acessível. Coisa comum de achar em qualquer lugar. Vou explicar por que isso. Tem materiais que você não consegue comprar, por exemplo, e vir para o Brasil. Os caras não entregam. Eu vi uma vez uma coisa chamada folha de LED. Alguém já viu folha de LED? Folha de LED parece um papel e ele tem dois contatos. Nesses dois contatos, se você alimenta com energia elétrica, a folha que era branca, ela muda de cor e acende. O que aconteceu? Eu achei aquela folha que dá para cortar, dobrar, dá para fazer um monte de coisa. Quando eu fui comprar, o cara falou não entregam no Brasil. E aí eu passei a inventar, a usar métodos para fazer as coisas que eu precisava. Então, eu sempre trabalho com material reciclado, sempre materiais simples e bem dinâmicos. Fora esse dragão, eu fiz vários projetos e todo projeto de case mode, ele tem a seguinte base. Quem aqui gosta de anime? Levanta a mão. Quem gosta de Marvel, DC? Ou seja, quando você vai fazer um case mode, você nunca vai fazer um tema que você não gosta. Quem tem tatuagem? Se errar tatuagem, é para a vida inteira. Então, não dá para errar. Você tem que fazer algo que você goste muito. E case mode é a mesma coisa. Esse dragão, só para vocês terem uma ideia, ele foi construído em 2001. Não existia nem campus party no Brasil ainda. Eu olhava campus party que tinha na Espanha, achava maravilhoso aquilo e dizia, poxa vida, os caras lá fora fazem umas coisas bem legais. E aí, em 2001, eu estava pesquisando organização de computador. Quem trabalha com TI aqui? Mexe com computador. Concordam comigo que dentro do computador é uma zona? É uma bagunça aquilo. E aí eu dizia assim, não, eu vou arrumar meus fios, vou organizar tudo. E aí eu comecei a pesquisar organização de cabo, ventilação, óbvio. Eu achei um japonês que tinha feito um gabinete usando personagens de anime em escalas de 1,70m, 1,50m e eu fiquei deslumbrado com aquilo. Aí achei um americano que tinha feito um gabinete que parecia um besouro. Você ligava o gabinete, ele levantava as asas e deixava todo o hardware exposto. Aí eu vi aqueles trabalhos e falei, meu Deus, esses caras são muito malucos. Olha que coisa legal que eles construíram. Aí eu falei, quer saber, já que eles podem construir, eu também posso. E aí nasceu meu primeiro gabinete, que é um dragão. Agora eu vou explicar por que eu escolhi o tema de um dragão. antes de fazer gabinete, na verdade, eu sou jogador de RPG. Alguém aqui joga RPG de mesa? Eu tenho dois livros de RPG de mesa que eu escrevi. E a minha ideia era fazer um personagem que eu gostava, algo que tivesse a ver comigo. E aí eu escolhi fazer um dragão do meu livro. E eu fiz o meu dragão. Depois, eu levei dois anos para convencer a minha esposa a eu usar o dragão dentro do quarto. Não, eu vou explicar por que. O dragão, aqui está faltando dois detalhes nele. Primeiro detalhe, o chifre. Segundo detalhe, para ventilar o dragão, eu usei dois coolers vermelhos. Adivinha onde eu pus esses dois coolers vermelhos? Nos olhos do dragão. Toda vez que ligava o computador, ele acendia os dois olhos vermelhos. E eu juro para vocês, parecia o cão chupando manga. Ficou muito legal. O impacto visual que ele causava era muito, muito bom. Quem assistia O Silêncio dos Inocentes aqui? Só no... Três, quatro, cinco? No filme Silêncio dos Inocentes tem uma larva de borboleta que ele abre a larva de borboleta e ela parece um crânio, um osso, o osso da face. Juro, sem querer, quando eu pintei aqui, aqui não dá para vocês perceberem. Aqui ele é verde musgo. Aqui, ele é preto. Então, quando você liga o gabinete que você olha o computador de frente, a parte que é preta parece um crânio e os olhos vermelhos. Por isso, eu levei dois anos para convencer a esposa a poder pôr no quarto, porque ficou muito assustador. Só que, depois de seis anos que eu tinha construído esse gabinete, teve a primeira edição Campos Paribrasil. E esse gabinete era velho, pintado com uma tinta importada, chamada tinta guache. Conhecem? Pintado com tinta guache. Aí, para envelhecer umas partes dele, eu usei betume. Alguém já usou betume? É um negócio que você passa para envelhecer madeira, para dar um aspecto velho em alguns objetos. E aí, eu usei isso para envelhecer ele. Ficou assustador, mas ele era feito com materiais simples. Quando eu levei para a Campos Paribras, uma pessoa estava cobrindo a Campos Paribras, e era uma pessoa meio, na época, e para quem é mais antigo lembra dele, uma pessoa icônica, ele fazia os filmes de terror brasileiro, que era o Zé do Cachão. Quando o Zé do Cachão chegou na Campos Paribras, que ele parou na frente do meu dragão, ele ficou meia hora falando comigo. Ele adorou um personagem, um formato, e aquilo me gerou uma visibilidade gigantesca. E eu percebi a seguinte coisa, eu poderia fazer um projeto por ano, levar para a Campos Paribras, e expor o meu desejo de publicar meu livro de RPG. E aí, eu fui trabalhando nisso. Cada ano, eu construía um projeto novo. Então, aquele projeto que tinha seis anos, passou a ser o primeiro de uma fila de projetos que eu construí. Alguém conhece esse senhor do meu lado? Não? Conhece? Dois pontos positivos já para você, hein? Joe Maddog, presidente da Fundação Linux, Campos Paribrasil, segunda edição, e eu estava com outro gabinete que eu tinha construído. Não dá para ver muito bem, mas, na verdade, esse gabinete, ele é uma espécie... quem assistiu Godzilla? Godzilla, hein? Todo mundo? Imagina que eu peguei um besouro, explodiu uma bomba atômica perto dele, e ele virou um monstro com uma carapaça gigantesca e umas pinças que parecem uma faca. Então, é isso que esse personagem representa. É um monstro gigantesco, no caso do meu livro, com umas pinças gigantescas, quatro patas, e as costas dele abriam e você conseguia ver todo o hardware dentro dele. Organização dos cabos, não passava um cabo por cima da placa-mãe. Tudo organizado, bonitinho. Esse gabinete me gerou um resultado que foi fantástico. Bem na frente do rosto desse gabinete, não sei se vocês conseguem perceber, ele tem uma boca que parece um monte de tentáculos, como se fosse isso aqui, ó. meio polvo, sabe? Cthulhu. Uma coisa meio Cthulhu de ser. E ele era preto, pintado com pintura automotiva. Se vocês olharem no impacto visual, os olhos são vermelhos e acabou aí. Só que eu estava na casa da minha irmã, conversando com a minha irmã e falei, olha, eu queria colocar algo para dar impacto além da pintura, porque ele ficou simples, ele não está gerando impacto igual o dragão. E aí eu falei que queria pôr som. Meu sobrinho ouviu eu falando isso, levantou, saiu, ouviu um barulho, aquela coisa criança quebrando algo, coisa natural. De repente, ele voltou com as peças do dinossauro Rex, tudo quebrado. O que que ele tinha feito? Ele quebrou o dinossauro que o rava, fazia aquele barulho, trouxe o sisteminha eletrônico, falou, tio, põe no seu projeto. Eu olhei aquilo, achei um gesto bonito para caramba, peguei e coloquei. sensor de presença, de movimento, sabe? Eu peguei um sensor de presença, coloquei mais ou menos aqui e quando alguém chegava na frente dele, era um sensor de alarme, ele tocava o alarme. Quando ele tocava o alarme, ele ligava a plaquinha de dinossauro, ele dava um urro. E aí eu usei na Campus Party, era o meu computador, estava usando, quando era de noite eu ia dormir. Primeira noite fui dormir, quando eu voltei o pessoal chegou para mim e falou, Casey, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Ele falou, cara, todo mundo vinha bater foto de madrugada e batia a foto. Quando chegava mais perto do Casey, que ele dava aquele urro, o pessoal dava uns pulos gigantescos, porque de madrugada era mais silencioso e aquele barulho que o Casey fazia assustava todo mundo. Então foi uma cena assim muito engraçada e que aconteceu inúmeras vezes. E eu percebi uma coisa, além de fazer Casey Mode que tem impacto visual, eu tinha que construir Casey Mode que gerasse interatividade com as pessoas. E eu fui amadurecendo as minhas habilidades. E lembram que eu falei que eu não era artista plástico? Esse gabinete foi o segundo que eu modelei. Depois desse gabinete, eu decidi exagerar. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer um outro gabinete dragão, só que esse dragão, agora eu vou fazer um dragão inteiro. E aí eu peguei e fiz um dragão inteiro. lembram que eu falei que eu não era artista plástico? Eu não era. Para modelar esse dragão, sabe como foi o processo que eu fiz? Casey Mode é um gabinete é um gabinete de computador modificado. Eu tenho que ter dentro dele placa-mãe, fonte, ventilação, organização dos cabos, disposição de HD, CD, no caso, o CD-ROM usava bastante, hoje em dia quase não se usa mais. O que que eu fiz? Alguém arrisca como eu comecei a modelar ele? Alguém tem uma opinião? Eu pendurei todas as peças de hardware numa posição, pendurei, passei arame do teto, suspendi uma placa-mãe, uma fonte, o HD, eu falei, não, o HD eu vou pôr em outro lugar. Peguei as coisas, comecei a distribuir. Em volta dessas peças, pendurada num varal, eu fiz como se fossem os ossos do dragão. Então, eu peguei arame, arame daqueles galvanizados, passei, ah, isso aqui vai representar as costelas, aqui representa a espinha. E aí, eu fui desenhando com arame. Depois que eu desenhei com arame, eu fiz o contorno para fazer o corpo dele. Conforme eu fui fazendo isso, eu tinha uma estrutura de hardware, com toda uma ventilação já prevista, um esqueleto de arame, e aí, eu passei aquela famosa fita crepe em volta disso tudo, para poder criar o que seria o apoio da onde eu ia passar o material que eu ia dar acabamento. a asa do dragão, ela tem o seguinte material, uma camiseta Eringer de um lado e o outro lado da camiseta do outro lado. Uma estrutura de arame, para poder manter ela esticada, a boca do dragão, aqui, talvez vocês não percebam tão bem, mas ele tem os dentes muito bem definidos. Os dentes eu modelei um a um. Eu modelei os superiores, os inferiores do lado direito e repliquei eles do lado esquerdo. A boca desse dragão tinha um cerdo motor. Em determinado momento, o dragão estava com a boca aberta, de repente, ele fechava a boca. quem aqui já ouviu falar em diorama? Diorama são aquelas maquetes que o pessoal faz, geralmente relacionadas à Segunda Guerra Mundial, que tem os tanques de guerra, ou melhor dizendo, os blindados de guerra, tem as construções, alguns soldados e tem alguns dioramas que o pessoal coloca até fumaça saindo da chaminé. Eu comprei um gerador de fumaça de diorama e encaixei um gerador de fumaça dentro do nariz do dragão. E pelo Arduino eu ligava o gerador de fumaça a cada cinco minutos por dez segundos. Aí quando eu ligava, aí saía aquele jatinho de fumaça, aí ele desligava, passava um tempo, ele ligava de novo, saía de novo, o jatinho de fumaça. E toda vez que alguém chegava próximo dele, ele fechava a boca e ele trocava a cor dos olhos de amarelo para vermelho. Ficou muito legal. Tem alguns detalhes a mais nessa peça. Ó, ele de frente. Aqui, eu coloquei a seguinte coisa. Na parte de baixo aqui, ó, eu colei areia para parecer uma trilha. Aqui do lado, eu colei grama falsa e eu fixei nessa grama falsa um monte de árvores de maquete, de diorama mesmo. Estão vendo esse buraco aqui, essa caverna? Tinha uma pedra dentro dessa caverna. Quando você puxava a pedra, era um mouse sem fio. Então, foi uma sacada que eu tive para usar um mouse sem fio. Uma outra coisa legal. Se você olhar, vocês podem perceber que tem uma abertura aqui. Bem do lado dessa abertura, depois eu dei acabamento, a abertura você não via mais. E tinha um monte de pedrinha, cascalho, que era como se fosse um morro. Um dos cascalhos era um botão que quando eu apertava ele saía o CD-ROM. Na parte do castelo, não sei se vocês perceberam, mas tem uma pintura que parece um portão de castelo. Aqui, era a tampa do meu suporte de HD. E dentro do suporte de HD eu podia ter dois HDs. Lá dentro. Qual era a posição do personagem? Uma mão dobrada, a outra mão pisando no castelo, um monte de árvores aqui, e eu estou na Campus Party, o pessoal pedindo para bater foto, tudo, tranquilo, o pessoal bater muita foto. Aí chega um repórter para mim e fala a seguinte coisa, eu posso bater foto da tua cobra? eu pergunto para vocês, isso parece uma cobra? De jeito nenhum, né? Aí eu fiz assim, eu estava na frente do gabinete, ele posso bater uma foto da tua cobra? Eu olhei para o gabinete, olhei para o cara, a primeira coisa que eu pensei foi o cara nunca viu Mestre dos Magos, Caverna do Dragão, o cara nunca viu filme, desenho, que tem dragão para achar que isso era uma cobra, isso é a primeira coisa que eu pensei, aí eu olhei de novo para ele, olhei para o dragão, todo mundo sabe que dragão tem asas, na maioria dos casos, esse dragão tem um par de asas separada dos braços, o rabo do dragão gira para aqui na frente e é uma bola de espinho, como que alguém compara aquilo com uma cobra? Aí eu peguei, olhei para trás, aí eu peguei e olhei e falei, bom, não está aberto o zíper, e eu não entendi a do repórter, aí eu pensei, a partir de hoje eu paro de fazer personagens do meu livro de RPG e eu vou passar a fazer personagens que as pessoas olhem de longe e falem, ah, é tal personagem, e aí para poder mudar de categoria de tipos de personagem eu fiz o primeiro que virou icônico que é o homem de ferro o homem de ferro tem um metro e oitenta e quatro abre e fecha a máscara ele tem o hardware no peito a mão dele acende dois tons de luz dispara flash da mão também o peito o reator ar que acende dois tons de luz a máscara abre e fecha e aí tem um detalhe bem simples as pessoas perguntam para mim o quanto de robótica você usou para fazer tudo isso dois comandos mais simples da robótica que existem que é o blink que é piscar um led e o comando de mexer um servomotor só não usei mais nada aí as pessoas diziam mas ele não aquece não porque o mesmo comando que eu fazia abrir a máscara não era só abrir a máscara o ar quente saia pela máscara a panturrilha dele abria e fechava e na base da panturrilha tinha dois ventiladores que capturavam o ar frio ar frio é pesado captura pela panturrilha o ar sobe na altura da virilha tinha mais dois coolers que jogavam o ar com mais força para cima e dentro da campus party no ambiente lá do Iambi que é super quente o meu gabinete refrigerava melhor do que todos os gabinetes refrigerados a ar simplesmente eu estava usando um conceito de física ar quente sobe ar frio é pesado e eu usei esse conceito dentro do homem de ferro o homem de ferro foi o primeiro projeto que ganhou uma notoriedade assim tão forte mas na verdade eu tenho vários projetos a cada ano que eu apresento na campus party quem conhece o doctor who aqui sou fã e eu tenho tinha no caso dois daleks esse grandão que tinha o tamanho um por um um metro e setenta mais ou menos eu tenho outro pequenininho de 60 centímetros e eu tinha um gandam de desenho japonês de 3 metros e 30 robótica que eu usei nele só iluminação ficou show de bola depois eu criei um outro projeto o gandam que estava o ano passado se eu não me engano que quando ele abria as asas de ponta a ponta tinha 6 metros ficou lindo que era o personagem chamado gandam win que é o freedom ficou top eu sou muito fã de gandam também e ficou assim uma coisa surpreendente os robôs todos tem robótica simples mas o impacto visual e o resultado que ele gera em qualquer evento que eu participo foi o grande motivador para que eu gerasse um outro tipo de conteúdo que é ensinar robótica de uma forma lúdica e divertida então o homem de ferro quando ele participa de eventos ele não é só um gabinete de case mode só um gabinete formato do homem de ferro eu falo só um gabinete ele é também uma ferramenta pedagógica aonde eu uso ele para ensinar que conceitos simples de robótica podem causar todo o impacto de acordo com a criatividade que a gente usa eu vou passar rápido aqui algumas fotos que eu tenho de vários projetos no geral mas quem quiser conhecer mais os projetos ver outras fotos ouvir sobre quais os conceitos tecnológicos que eu usei qual robótica eu apliquei em cada projeto eu estou de frente ao café perto do espaço workshop ali maker e aí quem quiser tirar dúvida conversar comigo perguntar coisas pode ir lá que eu vou estar conversando explicando e mostrando para vocês algumas coisas em relação a esses trabalhos que eu fiz ok alguém gostaria de fazer alguma pergunta alguém aproveitem essa foto ficou bonita para caramba esse robô tinha uma placa mãe que tinha sido parceria com dois processadores físicos era lindo demais o homem de ferro eu uso em casa na verdade ele ficava no quarto do meu filho durante um período mas quem tem filho sabe que criança é terrível e eu tinha medo dele quebrar aí eu peguei tirei o hardware de dentro do homem de ferro montei um gabinete e falei filha usa o gabinete e o homem de ferro deixou na cozinha e filha terrível aí eu deixei o homem de ferro na cozinha aí a minha esposa vai pega o aventalzinho da mini e coloca na mão dele mas eles ficam a minha garagem eu não tenho um carro mas se você passar na frente da minha garagem tem um Hulk de dois metros de altura que estava na Campus Party esse ano tem um Steve do Mini Craft de um metro e setenta tem um Dalek de 60 centímetros e um R2D2 que está sendo feito todo de metal na minha garagem então eu mantenho eles no ambiente do dia a dia em casa alguém mais? vamos intercalar faz alguém pergunta daqui depois daqui só para fazer ela correr por favor boa tarde eu cheguei agora no final mas eu queria saber qual o tipo de material que você faz no corpo dos bonecos o corpo eu sempre faço de materiais que tenham a seguinte filosofia se eu ensinar o método qualquer pessoa pode comprar os mesmos materiais em qualquer lugar do Brasil então eu uso isopor eu uso jornal papel marchê fibra de vidro resina tudo material simples que no geral a gente acha a maioria em loja de material de construção ok? ah o homem de ferro tem um esqueleto interno de cano de PVC se olhar assim de perto na hora que eu abro você vê os canos de PVC dentro dele uma coisa bem legal alguém mais tem pergunta quem não fez pergunta mas se quiser fazer pergunta depois eu vou estar na frente do café lá perto do espaço workshop pode ir lá parar eu vou conversar vou explicar adoro fazer isso perco a voz na campus party fazendo isso mas é realmente o que eu me proponho a vir fazer é compartilhar conhecimento e estimular que as pessoas aprendam façam e tragam pra campus hoje eu falei sobre case mode a minha ideia é que na próxima campus muitos de vocês tragam case mode me procurem pelo face façam perguntas eu ensino as técnicas eu mostro como funciona e aí vocês produzem ideias e tragam pra cá é isso que eu espero muito obrigado pessoal valeu tchau